Música Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meu nome é Vitor Hugo e estarei com vocês hoje facilitando mais uma aula importante para a sua prova. Essa aula, junto com todas as outras que você tem assistido, faz parte do projeto A Prova Mais, Enem dos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão para garantir o acesso a aula de qualidades com professores especializados nos temas necessários para sua aprovação no concurso nacional unificado. Esse concurso vai tratar sobre diversos temas, tem diversos cargos de diversas áreas para várias áreas de formação, áreas de exatas, áreas de humanas, áreas das ciências sociais, áreas da saúde, enfim. Em todas as áreas, em algum momento, no conteúdo abordado, no conteúdo exigido para a sua prova, haverá exigência do Direito Administrativo. Para todas as áreas, de alguma forma, você vai precisar em algum momento do processo administrativo, seja na prova ou seja na sua vida, na carreira pública, no serviço público. Se você assumir, eventualmente, uma função na área de saúde, no serviço público, eventualmente você pode precisar saber um pouquinho sobre as regras do processo administrativo, saber um pouquinho sobre os direitos e deveres do servidor. Logo, tudo isso faz parte não só da sua prova, mas faz parte da sua futura vida, enquanto empossado em um almejado cargo público. Não esqueça que nessa aula, além do conteúdo abordado aqui, também temos no QR Code da sua tela e no link que consta na descrição desse vídeo, uma postila com o fichamento, o resumo do conteúdo dessa aula de Direito Administrativo e com outras questões para você praticar, revisar, aplicar o conteúdo e estar preparado para o dia da sua aprovação, o dia da sua prova do Concurso Nacional Unificado. Hoje a gente está discutindo ainda sobre processo administrativo, especificamente sobre a lei do processo administrativo, que vai garantir aquele procedimento que os servidores poderão participar no âmbito da administração pública direta ou indireta. Discutimos já um pouco sobre o conceito, sobre os princípios que regem esse processo administrativo, que é um processo gratuito, que é um processo que vai garantir com traditório e ampla defesa, mas antes é necessário saber também um pouquinho sobre os direitos e os deveres dos servidores. Assim como qualquer pessoa física, nós temos direitos e deveres. Os servidores, em sua relação com a administração pública, as pessoas que ocupam cargos públicos e que por essa razão, desse vínculo administrativo com a administração pública, possuem deveres e direitos especiais previstos na lei de processo administrativo. Então nós temos aqui alguns direitos para iniciar nossa discussão previstos na lei de processo administrativo. A gente viu que no artigo primeiro da lei, até agora a gente debateu só dois artigos, parece muito mais com só dois artigos da lei. No primeiro artigo da lei, nós temos o conceito, a finalidade da lei de processo administrativo. No artigo segundo, nós falamos sobre os princípios da administração pública que a lei nos traz. No artigo terceiro, vai falar já sobre os direitos dos administrados. Lá na lei 9.784, de 1999, a lei do processo administrativo. O artigo terceiro tem essa redação. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração. Sem prejuízo de outros, que eles sejam assegurados. O que isso quer dizer na prática? Quando a gente vê numa legislação, numa lei, falando sobre sem prejuízo de além de outros, quer dizer que ele traz aqui um rol exemplificativo de direitos. Na legislação, nós temos as possibilidades de, ao elencar, fazer um rol, fazer essa lista de qualquer tema que seja, eu tenho um rol taxativo ou exemplificativo. Se eu trago um rol taxativo, quer dizer que somente é aquela lista específica que está previsto, que o legislador previu no momento da criação daquela lei, da edição daquela lei. Se eu trago um rol como esse aqui, que é exemplificativo, quer dizer que ele traz os exemplos, traz as possibilidades, sem prejuízo que hajam outras ainda. Que a doutrina decida sobre outras, que os costumes auxiliem na interpretação sobre outros direitos, que a jurisprudência decida sobre outras formas, sobre outros direitos. Então, ele coloca sem prejuízo de outros que sejam assegurados. Ou seja, ainda outras legislações podem garantir direitos a mais ou direitos diferenciados a esses administrados. Logo, os direitos que a gente vai falar aqui serão apenas os direitos que já estão previstos na lei de processo administrativo. Mas é claro que há possibilidade de ainda haver vários outros. Para que fique clara essa diferença entre taxativo e exemplificativo, muitos de nós temos falado e debatido há algum tempo sobre o rol da ANS, dos serviços que serão cobertos pelos planos de saúde, um tema da saúde. Então, a gente prevê quais são os serviços que, obrigatoriamente, os planos de saúde deverão cobrir. Serviços a pessoas com deficiência, serviços de psicologia, serviços de fisioterapia, serviços de tratamento especial, algumas pessoas que possuem algumas necessidades bem específicas. E houve, no mandato presidencial passado, houve a mudança desse rol taxativo. Se entendeu que esse rol era taxativo e não exemplificativo. Isso garante, por exemplo, que os planos de saúde têm a possibilidade de negar aquilo que não está no rol, de negar a prestação ou financiamento de um serviço de saúde que não está no rol, porque o rol é taxativo. A obrigação é apenas aquilo. Se o rol fosse exemplificativo, a gente poderia interpretar, então poderia incluir outras possibilidades. Essa foi a grande polêmica. A época, quem não conseguiu entender bem, foi isso. Foi justamente o debate se aquele rol era taxativo ou era exemplificativo. Aqui, para esse caso, no processo administrativo, no que diz respeito aos direitos, aos administrados, nós temos um rol exemplificativo. Nós temos essas leis, além de outras tantas. E aí, no inciso primeiro, vai assegurar o direito de ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento das suas obrigações. O primeiro direito aqui é quase que um direito humano, é quase que um direito civilizatório. É um direito que todos nós deveríamos ter, deveríamos observar e deveríamos cumprir para com o outro, para com o próximo. É o direito de ser tratado com respeito. Desrespeito à cordialidade, desrespeito à gentileza, desrespeito ao respeito que todos nós temos direito de sermos tratados por qualquer pessoa, inclusive pelas autoridades e pelos servidores. Logo, nós, os administrados, ainda que não tenhamos vínculo com a administração pública, temos o direito de sermos bem tratados, de sermos bem acolhidos, de sermos respeitados pelas autoridades e pelos servidores. Esse é um direito nosso, que garante que a gente, por exemplo, não possa aceitar ser maltratado, ser desrespeitado, ser desmoralizado no âmbito de um serviço público, que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento das suas obrigações. Os servidores, a máquina pública, a administração pública, por meio das autoridades e servidores e dos agentes públicos em geral, estão lá para ajudar-nos a garantir os nossos direitos e para ajudar-nos e facilitar o cumprimento das obrigações. Se você tem a obrigação, eventualmente, de pagar alguma taxa, algum imposto, os servidores estão lá para lhe tratar bem e para que ele ajude nesse processo do cumprimento da sua própria obrigação. O inciso segundo, quanto aos direitos dos administrados, nós temos o direito a ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenham condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias dos documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas. Fulano de tal, eventualmente, entrou no serviço público, ingressou no serviço público e ocupou o cargo público. Passou no concurso público, ocupou o cargo público. Eventualmente, ele recebe uma denúncia ou a própria administração de ofício instaura um processo administrativo disciplinar contra fulano de tal. Ele não pode ser pego de surpresa. A lei de processo administrativo garante que ele tenha ciência da tramitação daquele ato. Afinal, ele é o maior interessado nos resultados daquele processo administrativo. A ciência vai garantir a condição para ele que ele tenha vista os atos, que ele conheça exatamente qual a denúncia que fizeram contra ele, quais são as provas acostadas, quais são as possibilidades de exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, obter cópias dos documentos para que ele possa levar a parte desse processo para casa, para que fulano de tal consiga se defender, consiga consultar o advogado, conhecer os documentos nele obtidos e conhecer as decisões proferidas. Por que a comissão avaliadora está, por exemplo, decidindo sobre o caso dele? Ele tem que ter ciência sobre isso, justamente para garantir os princípios que a gente viu na aula passada do contraditório e da ampla defesa. O inciso terceiro vai garantir o direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Aqui, novamente, nós temos um direito bem específico, que é de formular alegações e apresentar documentos, também no exercício do princípio da ampla defesa e do contraditório. Contraditório, você tem direito a contradizer, a colocar a sua verdade nos fatos, a expor as suas opiniões, a expor a sua versão e apresentar documentos também. Ampla defesa, você tem direito a apresentar documentos, a apresentar provas, a rolar testemunhas, a solicitar manifestação da forma como você entender, da forma que a lei permite. Você tem direito de se manifestar, você tem direito a exercer a sua ampla defesa. Aqui, novamente, também observando os princípios próprios da administração pública. Inciso quarto, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Esse direito é uma possibilidade que o administrado, no caso, constitua um advogado. Fulano de tal, dentro daquele exemplo que nós estávamos trabalhando, ele está respondendo a um processo administrativo disciplinar. Ele foi acusado, por exemplo, de algum ato de improbidade, foi acusado de algum ato ilícito, de algum ato errado, de algum vício, em algum ato administrativo pelo qual ele estava responsável. Fulano de tal pode, ele mesmo, se defender ou ele pode constituir um advogado. Ele pode chamar um advogado para o representar no processo, para observar as regras, as leis, a jurisprudência, para ajudar no saneamento daquele processo administrativo. Mas, para além disso, em alguns casos específicos, há obrigação de constituir advogado. E aí, nesses casos, a lei colocará de forma expressa a obrigatoriedade do administrado constituir advogado. O que a gente tem aqui é uma possibilidade, no geral, em regra geral. Você pode, você mesmo, se defender, apresentar as suas defesas. Por isso que nós temos o princípio da informalidade, ou seja, você não precisa fazer uma grande petição de contestação, por exemplo, como se faz na justiça. Você pode apresentar, da sua forma, uma defesa escrita com as suas palavras, arrolando seus fatos. ou, se você achar necessário, e é o que seria, no caso, mais adequado para uma defesa técnica, você pode arrolar, contratar um advogado para a sua defesa. A possibilidade de não constituir advogado também garante, além da informalidade, o princípio da gratuidade. Você não vai estar gastando nada para oferecer você mesmo a sua defesa. Não vai estar gastando nada nem com o processo e nem com o advogado. Mas é claro que a contratação eventual de um advogado também não acaba com a gratuidade, porque a gratuidade diz respeito ao processo administrativo que continuará em todo momento sendo gratuito para você. O primeiro aspecto a ser levantado em consideração é que essa lista de direitos dos administrados é meramente exemplificativa, como colocávamos há pouco. O próprio texto legal diz isso, claro, ao falar sem prejuízo de outros que eles sejam assegurados. Logo, outros princípios, por exemplo, gerais do processo também aqui poderão ser observados. Note ainda que há uma espécie de reforço ao princípio da publicidade, prevendo no inciso segundo que o administrado tem o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas. Princípio da publicidade. Outro direito do administrado, agora decorrente do princípio da verdade material, é o de formular alegações e apresentar documentos até antes da decisão, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente. Aqui eu tenho o princípio da verdade material, mas também tenho o princípio do contraditório da ampla defesa. No inciso quarto, o administrado não é obrigado a ser assistido por um advogado como discutimos, ou seja, o próprio administrado pode praticar os atos processuais em seu nome, como redigir a própria defesa, responder as dirigências, apresentar recursos, etc. Uma coisa importante é que quando a gente fala de processo administrativo, a gente nem sempre está falando de punição, a gente nem sempre está falando de ilícito. Às vezes, você pode entrar com processo administrativo para pedir a progressão dentro da sua carreira, para pedir um direito que você tenha. Você mesmo pode ingressar com processo administrativo. Então, o fato de um servidor estar interessado em um processo administrativo, não quer dizer que ele incorreu em algum ilícito, ou que ele está respondendo por alguma infração. quer dizer também que ele pode estar simplesmente buscando a garantia de algum direito, pode estar discutindo algo do seu interesse. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, editou a súmula vinculante 5, explicitando a possibilidade de o administrado se defender sozinho, sem advogado, mesmo nos processos em que possa resultar em sanções, como no processo administrativo disciplinar. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Antes dessa súmula havia essa problemática, as pessoas precisavam constituir advogado. A súmula vinculante editada pelo STF sanou essa questão. Ela definiu que as pessoas mesmo podem se defender, ainda que aquilo ali possa ocasionar uma sanção, ainda que aquilo ali possa ocasionar uma responsabilização ao agente. ou seja, o próprio administrado pode oferecer a sua defesa técnica. Em relação aos deveres dos administrados, e aí vamos para o quarto artigo, primeiro fala de conceito, segundo fala de princípios, terceiro fala de direitos e o quarto fala de deveres dos administrados, também de forma exemplificativa, ou seja, sem prejuízo a outros que possam ser previdos em algum ato normativo. o artigo quarto fala o seguinte, são deveres do administrado perante a administração sem direito a outros previstos em ato normativo, primeiro, expor os fatos conforme a verdade. Se você possui interesse num processo, você tem o dever de expor os fatos conforme a verdade. Segundo, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Veja só, que você tem o direito de ser respeitado, direito de ser bem tratado na administração pública. Em contrapartida, você também tem o dever de tratar com lealdade, com urbanidade e com boa-fé. Você tem que ter lealdade aos fatos durante o processo administrativo, tem que ter boa-fé na adoção dos seus atos processuais, tem que ter urbanidade no tratamento com as pessoas, tem que tratar as pessoas com respeito, com cordialidade durante todo o processo administrativo. Terceiro, dever do administrado é não agir de modo temerário e o quarto, de prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar com o esclarecimento dos fatos. Eventualmente, uma comissão que é responsável pelo julgamento do processo administrativo, alguma autoridade administrativa vai lhe pedir algum documento, alguma comprovação de um fato e é seu dever colaborar, prestar essas informações, colaborar com o livre convencimento do julgamento do processo. Logo, é um dever seu, não é uma possibilidade. Na primeira questão, nós temos que o órgão fiscalizatório da profissão de representante comercial, o CORE da Paraíba, por exemplo, utilizar-se-á do processo administrativo em sua atuação. A lei regente do processo administrativo explicita direitos do administrado enquanto sujeito do processo administrativo. Analise-os. Primeiro, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e cumprimento das suas obrigações. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condições de interessado. Ter vista dos autos, obter cópias dos documentos e conhecer as decisões proferidas. Terceiro, formular somente através do seu advogado alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objetos de consideração pelo órgão competente. Quarto, fazer-se assistir por advogado obrigatoriamente. Temos claramente algo faltando aí, algo errado. O primeiro e o segundo estão corretos, logo, o terceiro e o quarto estão errados. Bora voltar aqui no terceiro e no quarto. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que contém a condição de interessado ter visto aos autos, obter cópias e conhecer as decisões proferidas. E no último, terceiro, perdão, formular somente através do seu advogado alegações somente através do seu advogado. Aqui está o erro. Não há obrigatoriedade nesse caso de constituir advogado porque você não precisa segundo a súmula vinculante e segundo a própria lei de processo administrativo. No quarto, também nós temos a obrigatoriedade de constituir advogado e não existe essa obrigatoriedade. Terceiro e quarto estão errados em razão de colocar o advogado como item obrigatório na defesa do administrado. Está errado. A lei de processo administrativo regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. A lei dispõe sobre os deveres do administrado perante a administração pública. Sobre esse assunto assinale a alternativa que não apresente um dever do administrado previsto na lei. A. Formular pretensão ou de apresentar defesa quando ciente de que estão destituídas de fundamento. B. Expor os fatos conforme a verdade. C. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar com o esclarecimento dos fatos. D. Não agir de modo temorário é proceder com lealdade urbanidade boa fé a correta está incorreta no caso. A. A. Formular pretensão ou de apresentar defesa quando ciente de que são destituídos de fundamento. O importante dessas duas questões que deixa bem claro para a gente é que essas questões que são questões de concurso trazem exatamente em seu texto e nas opções para você analisar o texto da lei. Por isso é importante que você conheça nos seus estudos o texto da lei a redação como está na lei. Por isso que eu trouxe nos slides não apenas uma explicação doutrinária de cada um desses direitos e deveres eu trouxe o texto como está na lei você tem que conhecer o texto como está previsto lá porque aqui expor os fatos conforme a verdade aqui não agir de modo temerário é exatamente como está nos incisos do artigo 4 logo é importante que você conheça previamente como está previsto a redação legal e assim a gente finaliza esse conteúdo importante de direitos e deveres dos servidores públicos inseridos dentro da lei de processo administrativo não deixe de seguir as redes sociais o Instagram da plataforma Gonçalves Dias de ativar o sininho de seguir o canal de deixar o seu like no vídeo a gente ainda continua os debates sobre processo administrativo boa aula bons estudos e até o próximo encontro